Não tira nada, não tira nada Vamos 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 Mais uma vez Trazendo pra vocês Deus Deus da destruição Dia O destino do O teu nome causa terror Escuta ai Vai Depois de 39 anos Eu respeito do meu sono e to de volta com meus planos Sou Bills O Destruidor Ouviu Meu nome causa terror Acabo com planetas Não sobra pedaços Agora estou atrás de um adversário Faz do meu poder Ninguém chega perto Eu faço um universo Eu faço um universo Eu vou manter Não tenho motivos pra me conhecer Acabo com tudo sim Duvida pra ver Sim Quase que na terra eu tomo mim Por causa de um prato de pudim Não há guerreiro páreo contra mim Nem mesmo se for um Deus Super Saiyajin Eu sou o Destruidor Meu nome causa terror Todo o seu esforço Cuida Deus Deus da destruição Eu sou o Destruidor Meu nome causa terror Todo o seu esforço Cuida Deus Deus da destruição Eu sou um Deus que não sabe brincar Por isso não brinque Com meu paladar Eu sou um Deus de grande coração Mas pra quem me enfurece Eu trago punição Sou aquele que venceu o Super Saiyajin 3 Com apenas um golpe fazendo cair de vez Eu sou aquele que mesmo dormindo Estará lutando e também destruindo Eu sou o Deus da destruição Eu sou o Deus da destruição Que manda um inimigo para o chão Que não deu chance nem para Goku E muito menos para Madibu Sim, isso foi fácil assim E por muito pouco na terra eu confio Não há guerreiro páreo contra mim Nem mesmo se for um Deus Super Saiyajin Eu sou o Destruidor Meu nome causa terror Todo o seu esforço então Cuida Deus Deus da destruição Eu sou o Destruidor Meu nome causa terror Todo o seu esforço então Cuida Deus Deus da destruição Metal Mais uma vez Eu vou continuar e nada pode me parar Porque vocês são minha força tamo junto Todo o seu esforço então Cuida Deus Deus da destruição Todo o seu esforço então Música 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 Música